Presta atenção, você que está querendo comprar um carro semi novo de qualidade, chegou o Auto Shopping Nações Unidas. Aproveite, eu estou aqui na Avenida Nações Unidas 22.505, são 20 lojas, mil ofertas esperando você, traga o seu usado, você vai ter a melhor avaliação, você vai ter troca com troco, eles vão comprar seu carro, vão pagar à vista inclusive, e ainda tem financeira, vistoria, despachante, corretoras de seguro e o apoio é do Santander Financiamento. Vamos conferir agora as ofertas aqui do Nações Unidas. Opção Karten Premier, é 1.0 Turbo Onix, né? Tá lindo, ó, 2020 automático por R$ 83,990. E a Space Fox Trained Line 2013, R$ 44,990. RHC Multimarcas, aqui ó, New Fiesta SE 2014 automático por R$ 45,900. Tem mais um Chevrolet ali e um Dai aqui, HB 21.0 Sense 2020 comandos no volante, R$ 59,900. A R7 Motors tem Strada Adventure 2014, três portas por R$ 69,900. E um Grand Sieno 1.6 2014 por R$ 48,900. A Maxster destaca carros pra você e pra aplicativos também, ó, o Voyage Trend 2015, é feirão de taxas especiais e reduzidas. R$ 40,790 é preço, o Uno é atrativo em 2016 por R$ 42,790. Brands Motors tem Prisma Joy LS 1.0 2019, manual por R$ 55,900. Ó, o Toro Endurance 1.8 2019, 16 válvulas automático R$ 98,900. Rota 23 veículos oferece Toro Diesel 2020, é a Rancher, né? R$ 153,900 é preço. O Onix é Plus 1.0 Turbo 2021 com 21 mil quilômetros por R$ 81,900. BN Motors tem Cruze LTZ 2 2017, é top de linha por R$ 94,900. E vai pra Sportage, olha a LX. 2013 com baixa quilometragem por R$ 74,900, que beleza, hein? Gaias Veículos tem Ford KSI 1.0 2018, impecável por R$ 47,900. Outro com baixa quilometragem é Renault Sandero Stepway 1.6 2019 por R$ 59,900. Speed Motors tem IX 35, é top, hein? 2011 por R$ 68,990. Do lado tem um Corolla GL 1.8 2016 automático por R$ 79,990. V-Mark Multimarcas tem Spin LTZ 2014 automático único dono por R$ 55,990. E o Focus é 1.6 câmbio manual 2014 com baixa quilometragem impecável por R$ 51,990. Autoshopping Nações Unidas, 20 lojas, mil carros esperando vocês. Com financeiras, despachante, vistoria, corretoras de seguro também. E tudo o que você precisa pra fazer uma ótima compra. Tudo pra facilitar a sua compra. E tem mais ainda, o melhor preço, a melhor negociação. Seu primeiro carro, vem que tem troca com troco. Tudo pra você realmente fazer um bom negócio. Eles pagam à vista se você quiser só vender, tá? Nações Unidas, 22.505. Apoio Santander Financiamentos. Autoshopping Nações Unidas, marca esse nome.